Crescer, vendo o pai trabalhar, com a ajuda da mãe e ainda em contato com os animais e o ar puro do campo. Assim foi a vida do Júnior Tchapla, filho do seu Amélio Tchapla, moradores do interior de Barão de Cotegipe. Antigamente a propriedade era tudo abandonada e devagar, nós fomos trabalhando, fomos ampliando, fomos mudando as coisas e está do jeito que está hoje. Júnior e os irmãos foram criados na propriedade. Os três sempre ajudaram o pai com as tarefas da lavoura. Já chegaram até a trabalhar com vaca de leite e suínos. Atividades essas que garantem a renda da família há muitos anos. Nós estávamos com lavoura, aí depois começamos com parceria de suínos, umas vaquinhas de leite e depois fomos para gado de corte e depois veio as verduras. As atividades que o Júnior realiza no campo hoje em dia já possuem uma facilidade maior do que quando seu pai era jovem. Eu sempre gostei e até quando, na agrícola, quando pediram o que ia fazer, eu disse eu vou voltar para casa. Então, desde lá, nunca mudei de ideia. O agricultor ainda lembra da criação dos filhos no interior. Não foi fácil porque os primeiros eram gêmeos e foi difícil de criar porque não tínhamos condições de criar eles e tocar tudo. Não foi fácil. E depois, esse livro veio depois, o Júnior, e fomos levando. Júnior também tentou seguir por um outro caminho, mas a sua raiz foi mais forte. Com um pouco de teimosia, a gente voltou para casa e aí teve apoio dos pais também para voltar e foi assim que começou. Além de serem parceiros na profissão, para Júnior o seu Amélio é uma referência, sempre presente nas decisões diárias. Ele sempre, eu digo, ele tem a experiência, então, quando a gente vai mudar alguma coisa, sempre é bom pedir para o pai que ele sempre dá um conselho bom. Júnior ainda não tem filhos, mas sobre o assunto, ele garante. Fazer o que ele me ensinou, tentar passar para o nosso filho. Fazer o que ele me ensinou.